Apelo renovado para um cessar-fogo em Gaza, na reunião dos chefes da Diplomacia da União Europeia. Moscova acusa a Ucrânia e Estados Unidos pelo ataque contra civis que matou seis pessoas, duas das quais crianças. Georgia Meloni e Viktor Orban encontram-se em Roma mesmo antes da cimeira que tecido os principais cargos da União Europeia. A Comissão Europeia acusa a Apple de violar a Lei dos Mercados Digitais com regras da App Store. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia apelaram a esforços renovados para um cessar-fogo na faixa de Gaza, reunido segunda-feira no Luxemburgo. O apelo surge três semanas depois de uma proposta da Administração dos Estados Unidos que inclui a libertação dos reféns israelitas. O chefe da Diplomacia da União Europeia, Josep Borre, disse que é quase impossível entregar a ajuda humanitária tão necessária para os palestinianos sitiados. O governante irlandês realçou a sua preocupação com a intensificação da operação militar israelita. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados palestinianos confirma que são poucos os camiões que entram com ajuda no território. Que há saques por falta de forças de segurança no terreno e ainda que há destruição de bens por parte de cidadãos israelitas. A situação humanitária continua a agravar-se. A vast majority of people, including most of our staff, are just living in tents in the most appalling of conditions. No toilets, no sewage, open piles of sludge on the street, garbage piled up, you know, higher than you can see over the top of some mountains of garbage and rivers of sludge, really, is what people live with. No outro dossier, os ministros dos negócios estrangeiros decidiram enviar uma parcela de 1,4 mil milhões de euros para a Ucrânia provenientes de juros de ativos da Rússia que estão imobilizados em instituições financeiras europeias. A Hungria tem estado contra a decisão de transferir mais verbas para a aquisição de equipamento militar, mas esta decisão não exigiu unanimidade por se tratar de dinheiro russo. Pelo menos seis pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas na Rússia e Crimeia depois dos ataques ucranianos com drones e mísseis este domingo. Entre os mortos estão duas crianças atingidas pela queda de destroços de mísseis ucranianos numa zona costeira em Sevastopol, na Crimeia. O Ministério da Defesa Russo afirmou que tanto a Ucrânia como os Estados Unidos são responsáveis por este ataque contra civis. Foi declarado um dia de luto na segunda-feira em Sevastopol. O fim de semana também ficou marcado pelos bombardeamentos aéreos russos em Kharkiv que mataram pelo menos três pessoas. O presidente da Câmara afirmou que cerca de metade da cidade de Kharkiv ficou sem eletricidade devido aos ataques. Pelo menos oito pessoas morreram depois de bombardeamentos israelitas a um centro de apoio humanitário na cidade de Gaza. Segundo testemunhas, as vítimas mortais eram palestinianos à espera de ajuda. O edifício pertence à Agência das Nações Unidas para os Refugiados palestinianos e é usado para apoiar a população. O ataque atingiu a entrada principal, onde estariam alegadamente centenas de pessoas. O primeiro-ministro israelita queixa-se do que diz ser uma queda dramática no envio de armamento dos Estados Unidos para Israel. Benjamin Netanyahu tornou pública a situação durante uma reunião do Conselho de Ministros sem especificar o armamento em causa. Entretanto, mais dois bebés morreram de subnutrição na cidade de Beit Lahia, no norte da faixa de Gaza. Sobe para 31 o número de mortos devido à fome e sede, segundo as autoridades sanitárias do hospital Kamal Adwan. Na última atualização, o Ministério da Saúde de Gaza dá conta de mais de 37 mil e 500 palestinianos mortos desde 7 de outubro. Feridos são cerca de 86 mil. E aí, o ministério da Saúde de Estados Unidos para falar com os líderes de alguns Estados Unidos e informam sobre o programa de presidencia. Na verdade, a tour está em frente à Angra, a taking over a presidencia da União do Conselho. E, falando sobre o programa de presidencia, a gente, 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 a gente It took place before this week's EU summit, which will be crucial when it comes to debating EU top jobs. Viktor Orban, at the very end of the meeting, thanked Maloney and highlighted the fact that he's ruling out that his party will join the ECR political group. In fact, Giorgio Maloney is not only Italy's prime minister, but she's also the president of the ECR political group. Her party maintains its position as a leading party here in Italy following the European elections, with the party expected to demand a top commission post for Italy. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. O presidente chinês e o presidente polaco Andréa Duda reuniram segunda-feira em Pequim para conversarem sobre novas formas de aprofundar a cooperação entre os dois países. Depois de uma cerimónia de boas-vindas no exterior do Grande Salão do Povo, os dois dirigentes seguiram para conversações privadas, que duraram mais de quatro horas. Das conversações, saíram cinco acordos bilaterais, principalmente relacionados com comércio e cooperação em matéria de investimento. Um dos acordos relacionados com exportação de produtos alimentares foi considerado por Duda um dos maiores da história. À comunicação social, o presidente polaco disse que este acordo permite a chamada regionalização na venda das aves de capoeira na China, sublinhando que a Polónia é uma potência avícola na Europa. A situação de segurança no Velho Continente e as ameaças a que a Polónia está sujeita também foram temas abordados. Xi Jinping afirmou que a China quer continuar a promover as relações bilaterais entre os dois países. Um incêndio numa fábrica de baterias de lítio em Huatseong, na Coreia do Sul, fez pelo menos 22 mortos e seis feridos. De acordo com as autoridades locais, duas pessoas encontram-se em estado grave. O fogo que deflagrou na fábrica, gerida pela empresa Aricel, começou na manhã de segunda-feira e foi extinto no início da tarde. Entre os mortos estão dois coreanos e vinte estrangeiros, a maioria dos quais de nacionalidade chinesa. O oficial dos bombeiros referiu que as equipas de salvamento recuperaram vários corpos queimados e informou que na origem do incêndio está a explosão de células de bateria que se encontravam no armazém. A fábrica tinha cerca de 35 mil células de bateria armazenadas no segundo andar. No momento em que o incêndio deflagrou, estavam presentes na instalação 102 trabalhadores. O primeiro-ministro sul-coreano visitou, entretanto, o local para prestar homenagem às vítimas do incidente. A Comissão Europeia acusa a Apple de violar as regras da União Europeia em matéria de plataformas digitais. Segundo as conclusões preliminares de uma investigação sobre a App Store apresentadas na segunda-feira, a Apple impede que os criadores de aplicações orientem livremente os consumidores para canais alternativos de conteúdos. Desta forma, a gigante tecnológica está a violar a lei dos mercados digitais, que entrou em vigor na União Europeia em março deste ano. A Apple tem agora a possibilidade de analisar esta conclusão e apresentar a sua resposta à Comissão Europeia. Todo o procedimento de não conformidade tem de estar concluído até março de 2025. Entretanto, a Comissão Europeia abriu outra investigação sobre a Apple devido a requisitos contratuais aplicados a terceiros que desenvolvem aplicações. Esta é já a terceira investigação contra a empresa tecnológica. Os ucranianos assinalaram o solstício de verão com um festival de inspiração pagã no início do seu terceiro verão em guerra. A capital, Kiev, e outras cidades do país continuam a sofrer apagões regulares e a ter o recolher obrigatório noturno. Este festival de inspiração pagã é designado por Ivana Kupala e realizou-se no domingo nos arredores de Kiev. Num parque onde moinhos, casas de colme e outros edifícios tradicionais foram montados depois de terem sido transportados de várias regiões do país. Apesar das restrições que se impõem devido à guerra com a Rússia, milhares de pessoas juntaram-se para celebrar esta data e algumas delas utilizaram, inclusive, camisas e vestidos bordados com padrões tradicionais.